Só que depois veio o Landinho O Landinho veio aqui Tirou foto com o torcedor O Landinho é um cara bem popular Ele gosta dessa Pode aparecer um pouco Pode editar junto com a torcida E tudo mais Aí tirou foto com a galera E falou bem rápido Com menos dois minutos que ele falou Aí pode botar aqui Depois a gente comenta sobre a entrevista Então vou colocar aqui A entrevista do Rafael Landinho Sem dúvida A ansiedade é muito grande Um jogo muito importante Para a história do clube A gente é Quatro anos Nossa terceira final Infelizmente o ano passado ficou por pouco Mas se Deus quiser Esse ano vamos conseguir vencer Como é que você sentiu o time Aqui nessa chegada Vocês prepararam uma super logística Para que o Flamengo tivesse o maior conforto E toda a estrutura A disposição Dessas primeiras horas O que deu para sentir Então assim Os nossos jogadores São muito cascudos Estão acostumados A grandes finais E a gente vem disputando Uma série de finais De campeonatos Desde 2019 Até agora E a expectativa é a melhor possível A preparação está sendo feita Continua sendo feita E a gente espera Fazer um bom jogo no sábado Torcedor Tinha muita expectativa Em relação a informações Do retorno de vocês Caso o Flamengo Ganhasse o título Como seria no domingo A gente viu a nota Que o UB Tocou há pouco Se eu pudesse falar um pouco Sobre esse posicionamento Por favor Claro, claro Posso falar sim É na verdade A gente tem que entender Que é um dia De festa cívica No país A gente vai ter eleições No Brasil E tudo isso E havia A preocupação No Rio de Janeiro Não sei se no resto Do Brasil Especificamente No Rio de Janeiro De que Caso a gente chegasse lá E tivesse Vamos dizer Trio elétrico Alguma coisa dessa Pudesse impactar Todas as vias Do Rio de Janeiro E com isso Também causar problemas Do policiamento A gente mais do que Compreendeu isso Nosso intuito É de procurar Ajudá-los E por possível As autoridades Entendemos isso Fizemos um plano Com a polícia militar Com a polícia federal Com a presença Inclusive De uma pessoa Que foi designada Pelo presidente Do Tribunal Regional Eleitoral Do Rio de Janeiro Todo um planejamento Foi feito De evacuação Da cidade Tudo isso Claro Óbvio No caso Do Flamengo Vencer a competição Mas assim Está tudo planejado Então inclusive A gente pede O caso Para as pessoas Não adianta nem Ir no aeroporto Porque a gente vai Escoar as pessoas De uma forma Completamente diferente Entendeu O objetivo É cada um Ir para a sua casa Botar E depois Que tiver Essa festa Cívica Do país Terminada Aí sim A gente vai pensar Se for o caso E uma comemoração Obrigada Obrigada E até Mais pergunta John Eu acho que A parte Mais importante Foi essa última Pergunta Porque as anteriores Tem que falar Da expectativa E tudo mais Que a gente sabe Que a expectativa é grande É porque Essa última pergunta Foi uma questão polêmica Nessa última semana Lá no Rio Enfim Com o Flamengo Que era a questão Da volta do time Em caso de título Como o domingo Como a gente falou Na domingo eleição O próprio TRE Do Rio Pediu Para o Flamengo Pediu não É O domingo pediu Para o Flamengo Não fazer Festa com triunétrico Com enfim Com desfile Essas coisas assim Para não parar a cidade Porque enfim Eu lembro de 2019 Quando o Flamengo Foi campeão da Libertadores Lá em Lima Quando o Flamengo Voltou Simplesmente assim Na época eu morava Perto do centro Do Rio de Janeiro Praticava assim Praticava Parou a cidade Parou a cidade Não tinha como Nem quase Eu lembro que eu Trabalhava no jornal Na época Saia de casa Para o jornal E às vezes Eu ia trabalhar Aquilo dia Era domingo Mas era domingo De rodada de brasileiro Mas eu cheguei Com o jogo rolando Já que o jogo Eu ia fazer Já estava rolando Porque foi impossível De andar a cidade E em dias de eleição Então acho que O foco deve ser Enfim Em todo respeito A comemoração do Flamengo Em caso de título Eu acho compreensível O pedido do TRE Eu acho totalmente compreensível O pedido do TRE De que evitem fazer Essa grande festa Enfim A gente pode Se quiser fazer Uma carreata Fazer um passeio De treino Mas sei lá A gente pode Combinar uma do dia Ou de noite Enfim Não sei Mas durante o dia Com a eleição ainda Rolando Acho que é uma situação Um pouco complicada É sobre isso O Atlético Já divulgou Só para comentar Desculpa O Flamengo aceitou O Flamengo Emitiu uma nota Meio que questionando Um pouco Essa decisão Do TRE Dando até uma certa Potocada ali no TRE Mas justamente isso Que o Que o Que Londim falou Que não sabe Por exemplo Se em Curitiba No Paraná Se caso Seja campeão Se o TRE do Paraná Está fazendo Essa mesma Tipo de pedido Foi isso que ele quis dizer E na nota Ele Na nota me deu Uma certa Na nota Que o Flamengo Soltou Também falou Que é uma Que é uma pressão Que o TRE Está fazendo Inexplicável Que ele precisava disso E tudo mais Mas enfim O Flamengo Acabou aceitando Essa decisão Do TRE É parte Da narrativa Que todo clube Compra Contra tudo E contra todos Até contra o TRE Mas parte Sobre o Atlético Ele não divulgou De forma oficial Mas o que a gente tem De informações aqui De bastidores É que o Atlético Deva sair Ele não vai sair De madrugada Que nem o Flamengo Já sinalizou Que vai sair de madrugada O Atlético Deve dormir no hotel E sair no período Ali no horário No final da manhã Então Deve chegar Em Curitiba Independente Se for campeão Ou não Depois No período Final da eleição Então deve chegar Em Curitiba Mais ou menos A previsão É de chegar Seis Seis E meia Então Acho que Chegaria Já no caso Num horário Que o período Eleitoral O resultado Obviamente De eleição Não haverá Ter saído Mas O próprio Período De ir e votar Já teria passado Então Obviamente Os jogadores Do Atlético Que estão No Equador Não Vão votar Mas também O Atlético Só chega Depois Do período Permitido Para a votação E tudo mais Então não Atrapalharia O fluxo Para as pessoas Entre seus colégios Eleitorais E tudo mais Novamente Eu acho Complicado No sentido De A organização Como é bom Não ter se atentado A isso Quando você Quando Eu vou fazer Um calendário Anual Você tem que Estar ligado A esse tipo De datas Então você Nos últimos anos Tem brasileiros Chegando na final De Libertadores Tem Então você Eles não se atentaram A tanto isso Que a final Da Sul-Americana Estava marcado Para Brasília Sim E era no primeiro turno Era no final de semana Do primeiro turno E ia ter a final Em Brasília Tiveram que mudar As pressas Para Para Córdoba É Típico Esse tipo De problema É É complicado Mesmo Nesse sentido É um ponto A mais Com que esses times Têm que se preocupar Em caso De título Ou não Sobre essa parte De logística Foi comentado Muito sobre logística Mas é algo mais comum Algo que é esperado Um clube de futebol Que movimenta milhões Essa coisa Dessa logística gigante É algo esperado Porque são clubes gigantes São um evento gigante Então Eu tenho Eu falei A expectativa De Enfim Terceira final Em quatro anos Que é um mérito Grande Grande dele Óbvio Não tem como Minimizar isso E Ele foi Eleito No final do ano passado Ele está No segundo Mandato Já Então É um Fato importante Para a gestão Dele Óbvio Mas é isso A parte Principal Acho que foi Essa polêmica Com o TRE Que ele deu uma certa Putucada ali mesmo Como deu Na nota também Mas foi o ponto Principal O assessor mesmo Do Flamengo Para falar sobre o jogo Sobre a expectativa E é isso A menina até insistiu Com essa pergunta Ele meio Não combinada Que foi essa do TRE Mas o assessor Falou Ele aceita falar Sobre isso aí Sobre esses pontos aí Enfim A gente tem que pegar A gente tem que falar A gente tem que aproveitar Que ele está aqui Minimamente disposto A falar E a gente tem que aproveitar A gente tem que aproveitar A gente tem que aproveitar